Música Eita, nosso buracão hoje Tá retado de bom E você não vai ficar parada não, tá amiga? Começa o chameiro Ai, que chameiro bom Sabe por quê? Vem lá da cidade de Santa Cruz É o nosso amigo Começa a chameirar, meu filho, vai Gabriel Potiguar Chameirar, Gabriel Eu quero ver o chameirar, bichinho Uhul Mas ele não vem sozinho, não Ele trouxe a lã E esse cabra é bom Uhul Me ajuda a fazer esse programa Combinado Estamos juntos misturados Então para tudo, Alain Alain, para aí Para a gente começar o chameiro, meu filho Sintem o clima, né? Do nosso programa hoje Então tá aqui E aí Como é que você vai, Gabriel? Tudo bem Melhor agora, né? Na vossa presença De quem vai estar nos acompanhando Gabriel, eu quero te agradecer Muito obrigada Certo Por você estar aqui hoje No nosso programa Quando Alain falou Oh, tô com um presente Para te dar aqui Um cabra bom Lá de Santa Cruz Eu digo, homem Nosso programa só mostra o que é bom Traz logo este cabra para cá Oxe, tô aqui, ó Me coçando Para mostrar para vocês Que o menino canta E aí? Vamos cantar Vamos lá Vamos mostrar para esse povo Que você não tá aqui para conversa Tá aqui para cantar Vamos lá, meu amigo Alain Oliveira Então, solte o som com Gabriel Pote igual Uhul Alain Oliveira Amém do Bruno Medina Do saxofone Posso pensar em um nome de Lichote? Sempre espero por você Que não vem Nem eu mesmo sei porquê Mas um dia vai brilhar Outra noite vai chegar E você longe de mim Quando a gente se encontrou Eu pensei Nunca mais perder você Mas confesso, me enganei Você foi e eu fiquei Com você no coração Toda vez que eu acordar E na cama procurar O calor dos braços cedo Novamente eu vou chorar Novamente eu vou chorar Pois no quarto Pois no quarto vai estar A lembrança de uma dê E tândola de uma dê Rindo de chate E tundê-da-de-dê-dê-dê O calor da部ia Nem o mesmo sei por quê Mais um dia vai brilhar Outra noite vai chegar E você longe de mim Quando a gente se encontrou Eu pensei Nunca mais perder você Mas confesso Mas confesso, me enganei Você foi e eu fiquei Com você no coração Toda vez que eu acordar Que na cama procurar O calor dos braços ser Novamente vou chorar Pois no quarto vai estar A lembrança de um adeus Toda vez que eu acordar Que na cama procurar O calor dos braços ser Novamente vou chorar Pois no quarto vai estar A lembrança de um adeus Já começar o incêndio do São João Vai lá meu filho Junte a vida aí viu Gabriel Meu amigo me diga uma coisa Quando você resolveu assim Eu quero ser um cantor Eu quero ser artista Eu vou entrar nesse mundo louco Mas eu gosto e quero E aí? Na verdade eu não sou ainda Eu estou em processo de evolução E assim Eu decidi há alguns anos atrás Eu gosto da música Eu acho que a música A gente se apaixona primeiro E aí vai gradativamente Vai evoluindo ou não E assim Conhecer essas pessoas maravilhosas Como Alain Meu amigo Bruno Samir Uma turma maravilhosa Que a gente está fazendo Uns trabalhos juntos E as coisas vão As portas vão se abrindo No começo de momento Como este agora Você a gente já conhece Já esteve no nosso programa Lá em seu Marcos Seu Marcos e Isabel Um cheiro para vocês Maria Eduarda Um cheiro para todos vocês aí De seu Marcos Certo? E quero aproveitar E mandar meu aconchego Para toda a diretoria Aqui do Atlântico Muito obrigada Pela atenção e pelo carinho Estamos aí unidos Um cheiro para vocês Agora aproveitar Olha meu look Carol Pronto Entrega Amiga, se você vai colocar aí Uma loja de confecção Não perde tempo Carol, pronto, entrega Tem preço, atendimento E tem mais Com certeza Tendo preço Você vai aumentar a renda E vira patrão, amiga Vai na Carol, pronto, entrega Não esquece de fazer as compras E tem mais Olha só Meu look, viu? Toda semana Chega novidades Na Carol, pronto, entrega Vai lá, tá bom? Onde é que fica? Na minha querida Zona Norte Vai lá Tá aí o endereço Telefone para qualquer informação Mandando um cheiro Para esse casal empresário Seu Carlos Dona Cristina E Redonda E a esposa e os filhos Um cheiro para vocês, tá? Muito obrigada Pela atenção e pelo carinho Carol Pronto, entrega Caminhando Na moda Meu amigo Você é lá de Santa Cruz Da cidade de Santa Cruz Cidade de Santo Abre Santa Rita de Cássia Santa Rita de Cássia Isso Agora recente Teve, né? Quer dizer As missas Porque é vento Não pode, né? Ainda está na pandemia Aquelas histórias todas, né? É, infelizmente E houve a festa religiosa virtual, né? É Houve os novenários Nove noites Que ontem foi o último dia Dia 22 E assim, teve uma quantidade De pessoas reduzidas Na igreja Mas, enfim Eu acho que a fé Ainda prevalece É o que a gente precisa Nesse momento Principalmente A gente só tem a esperança Não importa a distância O importante é que tenha fé Verdade Mesmo a distância Você tendo fé Está consagrado E com certeza Santa Rita de Cássia Vai atender os seus pedidos É Qual é o seu forte mais? É Música Sertaneja É o É o forró retado Na verdade Eu sempre cantei muito baile Vários gêneros musicais Nessa proposta do nosso show agora A gente canta do bolero Ao samba Ao brega Ao forró Ao samba Ao frevo Enfim A gente faz tudo um pouco Que é a dinâmica Do show agora É do passado para o presente Do ontem para o amanhã, né? Isso é muito bom Alanda Daqui a pouco eu quero Vou falar com você Saber da sua vida Viu? Por onde tu andas O que andas fazendo E aí A gente vai Mostrar agora Para o público Qual é a música Agora vamos fazer um bolero Agora Uma homenagem ao Saudoso Emílio Santiago Uma das maiores vozes Do nosso Brasil Com certeza A gente colocou a nossa cara Nessa canção Ela que é um samba canção A gente colocou ela em bolero E vamos ver como é ficar Muito cara de pau Não é assim Transforma E a gente diz Estou podendo, né amigo? Vamos tentar Vamos ver como é que ficou A gente diz Saudoso Emílio Santiago Você quer ver também? Então minha amiga Se aconchega aí Porque vai começar o que é bom agora Solte o som Uhul Sucesso saudoso Emílio Santiago O saxofone amigo Bruno Pequeno grande homem Os teclados Zé da Oliveira Vamos lá Tá tudo errado entre nós O coração que diz Se eu voltar pra você Não dá pra ser feliz Tantas palavras maudosas Que nós já trocamos Eu me pergunto afinal Se nós nos amamos Já não dá mais pra voltar Não dá pra consertar A ilusão acabou Não dá pra segurar Não sei por que não te esqueço E você não me esquece Quando a cabeça não pensa O corpo padece Eu não te amo E você não me ama Mas te desejo E você me deseja Se eu não te chamo É você Quem me chama Você me odeia Me abraça E me beija A gente já terminou Tantas vezes Que o nosso adeus Já perdeu a moral Que amor é esse Que faz tanto bem E faz tanto mal Saudoso Emílio Santiago Um das maiores vozes Desse nosso Brasil Que já não existe mais Mas o seu legado Onde é cantado até hoje Grande artista brasileiro Carioca Mas Precisamente dizendo Beijendo sax Alô nos teclados Uma humilde interpretação Do seu amigo Gabriel Potivar Rio Grande do Norte Santa Cruz Cidade Santuário Estamos aqui na programação Do Fato Amelo ao vivo Bora Tá tudo errado entre nós O coração que diz Se eu voltar pra você Não dá pra ser feliz Quantas palavras maldosas Que nós Já trocamos Eu me pergunto afinal Se nós nos amamos Já não dá mais pra voltar Não dá pra consertar A ilusão acabou Não dá pra segurar Não sei por que não te esqueço E você Não me esquece Quando a cabeça não pensa O corpo padece Eu não te amo Eu não te amo E você não me ama Mas te desejo E você me deseja Se eu não te chamo É você Quem me chama Você me odeia Você me odeia Me abraça E me beija A gente já Terminou Tantas vezes Que o nosso adeus Já perdeu A moral Que amor é esse Que faz tanto bem E faz tanto mal Eu não te amo Eu não te amo E você Não me ama Mas te desejo E você Me deseja Se eu não te chamo É você Quem me chama Você me odeia Me abraça E me beija A gente já Terminou Tantas vezes Que o nosso adeus Perdeu a moral Que amor é esse Que faz tanto bem E faz tanto mal Sucesso Emílio Santiago Porobodá 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 Deixa de bancar Comigo Eu sei que você gosta Só de mim Porobodá Porobobodá Deixa de bancar Comigo Eu sei que você gosta Só de mim Que papelão Colpa por fora Com a tota toda Não te deu bola Eu sou o bom E a turma toda Me namora Não vem no espelho Que a vida é cega E nesse balo Ninguém me pega Tô esperando a decisão Do sim ou não Não adianta sair E curtir por aí Entrou na minha Não consegue mais sair Não adianta dizer Que você não me quer Que não dá fé Porobodá Porobodá Deixa de bancar Comigo Eu sei que você gosta Agora a metalena Mais afiada Do ARN Tchau Sucesso saudoso Rei Ginaldo Rossi Tchau 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 Vai Gabriel Vamos lá Porobodá Porobodá Sucesso agora Tem mais um saudoso Dessa vez Mas Gabriel Me diga uma coisa Essa música Deixa de papo comigo Sei que você gosta Só de mim Tu és convencido Ou é só na música Não Só uma interpretação No amor Eu sou humilde Eu sou bem humilde Sentiu o clima Sentiu o clima Quero aproveitar E mandar um abraço Pra todos vocês Aí da Freeway Começando pelo empresário Seu Denis A esposa Filhos E toda a equipe Certo? Que faz parte Dessa família Aí da Freeway Sebastião Valdeniza E Jorge Não é isso? Um cheiro pra vocês Meninos Como é que você vê Essa mistura Que você faz De música De ritmos De melodias Agrada mais Conquista mais Porque na verdade Assim Eu gosto muito Da música romântica Eu gosto muito Do bolero Desse gênero musical E muito feliz Porque é nordestino É nosso Pernambucano Apesar de Luiz Gonzaga Dominguinhos Sendo nascido em Pernambuco Mas essa música brega Com o Reginaldo Rossi Labaredas Entre outras O Adilson Ramos A música romântica Também é nosso É nordestino Não é verdade? E assim E o forró Por ser todo bom nordestino É forrozeiro Eu gosto muito De ritmo dançante Mas a música romântica Ela toca Então a gente A princípio A gente toca as pessoas Elas se sentem sentimentais Vão beber Aí quando o álcool Sobe no sangue Querem dançar Então a gente faz de tudo Tu bebe Gabriel Quando eu estou cantando Não porque não tem como Olha Segunda informação ali Os fofoqueiros de plantão Dizem que Olha Garrafa Aí de refrigerante Que eu não vou dizer a marca Para não fazer a propaganda Com limão e gelo Só Diz que ele não é muito de bebê não E canta desse jeito E o cabra canta Né amiga Então Alain Vamos bater um papo com Alain Claro Alain Mais uma vez Eu quero te agradecer Meu filho Você aqui no nosso programa Me ajudando a fazer o programa E trazendo um presentaço desse Valeu Fátima A satisfação é nossa Estar aqui com você Gravando mais uma vez Esse programa Que é o nosso programa Né Como você diz E mais uma vez Lhe agradecer Pela oportunidade Que você sempre nos abre Esse espaço Me diga uma coisa Como é que andam os eventos Aí já está começando A esquentar Rapaz Fátima Graças a Deus Está começando a se abrir Em algumas portas Graças a Deus Está começando a andar A gente não sabe Daqui pra frente Mas graças a Deus Até aqui Tem dado certo E o senhor tem nos ajudado Não é isso? É Me diga uma coisa O contato já As redes sociais Vamos deixar tudo meu filho Rasgo o véu aí Pra nós Pronto O meu contato No Instagram É Alan Oliveira Cantor Alan com um L só Alan Oliveira Cantor Alan desce essa máscara Tá só nós aqui Depois você bota Vai espantar o povo Minha filha Essa cara feia Vai espantar o povo É Alan Oliveira Cantor Lá no Instagram E se quiser seguir As minhas redes sociais No Youtube É Alan Oliveira Pra tocar no coração Que tem uma canção Que eu fiz pra meu pai Um shot Aliás Meu amigo do set E nos presente Nos presenteou Com uma música bem bacana Eita do set Um xero Meu filho Ei me diga uma coisa Você tem uma parceria Com o supermercado Sim A Rede Mais Parnamirim Supermercado Rede Mais Serve bem Que fica onde? Fica em Parnamirim A loja fica no centro No centro No centro No centro Um abraço Para o gerente Vamos enviar Nosso amigo Seu Pedro Ferreira E também ao proprietário Nosso amigo Gilvão Michelcio E também seu Gilvão Que é o seu pai As pessoas maravilhosas Que nos deram Essa oportunidade Já fazem alguns anos Que a gente está por lá Ele deixa eu aproveitar Ele está mandando abraço Eu sou mulher De mandar abraço Eu mando é cheiro Cheiro pra vocês Obrigada pelo carinho Já tive a oportunidade De fazer matéria lá E a gente foi muito A nossa equipe Muito bem recebida Foi da linha Da linha A gente esteve lá Muito obrigada Certo? Pelo carinho Alan, quais são os dias Que você fica? Está todos os dias Ou não? Não, Fátima Na realidade É quarta, quinta e sábado Quartas, quintas e sábado A gente está por lá Aí no supermercado Serve bem e é demais No centro da cidade De Parnamirim Meu filho A boa música Com Alan Alan já dispensa comentários Obrigado E eu sou quem agradeço A vocês estarem Apoiando a nossa cultura A nossa cultura Com certeza Alan, falando em Parnamirim Deixa eu mandar um cheiro Aqui para todos vocês Da cidade de Parnamirim Começando por Dona Alda Lei da Primeira Dama Um cheiro maravilhoso Para o prefeito Também Taveira Meu carinho Certo? Para vocês aí da Câmara O presidente da Câmara Vô, né? Muito obrigada Pelo carinho Para o chefe De gabinete Da Prefeitura De Parnamirim Fátima Também mandar um alô Especial para o nosso amigo Delegado Lucena Delegado da Primeira DP Lá de Parnamirim Roberto Antônio dos Barreiros Diga uma coisa Como é que anda Os shows? Ainda estão um pouquinho parados? É Na verdade Não está parado Porque as pessoas Se lembram de mim E convida E agora Vamos cantar, né? Vamos lá Vamos de outro gênero agora Você está mostrando O que tem direito Está se amostrando Hino de Samba Moilhé Moilhé Deixa que cisa moradia Pra viver de boemia Pra viver de cabaré E eu Pra não morrer de tristeza Me sento na mesma mesa Mesmo sabendo quem é E eu Pra não morrer de tristeza Me sento na mesma mesa Me sento na mesma mesa Mesmo sabendo quem é E hoje Nós vivemos dividida Sem consolo e sem guarida Eita, mundo enganador Quem era eu? Quem era tu? Quem somos agora? Companheiro de outrora Inimigos do amor Quem era eu? Quem era tu? Quem somos agora? Companheiro de outrora Inimigos do amor Iracema Eu nunca mais te vi Iracema Meu grande amor Foi embora Chorei Eu chorei De dor porque Iracema Meu grande amor Foi você Iracema Eu sempre dizia Cuidado ao atravessar As ruas Eu falava E você não me escutava não Iracema Iracema Barão Amo Iracema Meu grande amo Fui você Agora o forró brega pra vocês Vamos lá meu cumpadre Quero que você tenha saudade Quero que você venha sofrer Só para minha verdade Quando eu dizia que eu gostava de você Eu cansei de lhe pedir chorando Que você me desse seu amor Hoje o nosso tempo foi passando O que restou, ó de rancor Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Você foi muito ruim Me deixando triste assim Sem saber o que fazer Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Você foi muito ruim Me deixando triste assim Sem saber o que fazer Quero que você tenha saudade Quero que você tenha saudade Eu gostava de você Eu cansei de lhe pedir chorando Que você me desse seu amor Hoje o nosso tempo foi passando O que restou O que restou O que restou Foi só o menor de rancor Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Você foi muito ruim Eu tenho pena de você Suas músicas E aí, estamos podendo, querido Você não veio? Tem quem cante por você, viu? Olha É, compositor É, grande compositor Grande cantor É, meu amigo Por isso que eu brinco assim Meu abraço Agora vai pra vocês Agora vai pra vocês aí Da Esquina Ciclo Quer pedalar, amiga? Quer manter a forma? Faz uma visita aí Na Esquina Ciclo Vai pra o senhor Jair A esposa dona Edneuma Valério, Neide e Valderedo Um cheiro pra vocês Você tá afim De comer uma boa pizza? Gente, ligou? Chegou, certo? Não demora não, meu amigo E é uma boa pizza mesmo Quer o endereço? Vou passar agora Bodega Pizzaria Arretada Vários sabores Não fique de fora dessa não Tem preço, atendimento E manda entregar com rapidez Quero aproveitar E mandar um abraço Pra esse casal empresário também Senhor Vécio A esposa dona Adriana E as filhas Ei, Gabriel Vamos falar uma coisa Você toca vários instrumentos Não é isso? É, faça uns acordes Tocar, toca lã Toca bruna São profissionais Faça alguns acordes, sim Certo Quais são os acordes? Quais instrumentos você toca? Ou você faz os acordes? Teclado Acordeon Contrabaixo Guitar Violão Cavaquinho São as meninas de acordes realmente Simples E uma coisa muito simples Muito básica Só pra gente ali Tentar dar o guia Os profissionais realmente Traz a canção pra eles aqui Muito básica Eles dão essa roupagem maravilhosa De todos esses aí Qual foi o que você iniciou mesmo? Foi a sanfona ou não? Na verdade eu iniciei Com os instrumentos quebrunta Com saxofono Mas tive um problema Com a pneumonia Quando criança índia Eu não pude mais soprar Certo Aí eu fui pra violão Do violão fui pra teclado Teclado pra cavaquinho Pra acordeon Juntando tudo E não dá um Mas eu gosto de todos eles Todos eles, né? O louco do amigo Filipe Almeida Que vai curtir esse programa Um abraço pra ele Ei, tem músico na família Ou é só o louco É só você mesmo? Tem, na família do meu pai Tem algum músico também Mas quem resolveu seguir Foi só eu realmente O único que perdeu o juiz Foi você mesmo Então isso é bom Continuir, viu? É brincadeira Eu sei que é muito difícil Com essa pandemia Estamos passando Um momento muito difícil Principalmente os músicos Certo? Que foram os primeiros A ser afetados E continuam ainda Porque tá naquela faixa, né, Alain? Tá naquela faixa, né, Bruno? Toca hoje, amanhã não tem Tá fechado São tantas pessoas A turma não quer ir E tem a hora de fechar E tem a hora de entrar E tem... E o dinheiro pouco E o pior é isso Quando... Porque não dá pra pagar Como o músico merece Porque a situação Atacou mesmo o mundo todo Certo? Não foi só o nosso estado Nem o Brasil Foi o mundo todo É, Gabriel Eu quero te pedir licença, meu amigo Pra eu falar agora Com o nosso amigo Que se encontra aqui Eder Paiva Radiologia Vamos falar dessa coisa Tão importante Que muitas vezes a gente esquece A importância que é A radiologia Oi, Fátima Primeiramente, boa tarde Agradeço o espaço Que tá me dando Pra falar sobre a minha instituição Que é o IERN Cursos Touros Certo Falar sobre os cursos Que nós temos lá na nossa cidade Certo Que é o curso técnico em radiologia O curso técnico em enfermagem E o curso técnico em saúde bucal Mas é só lá na cidade de Touros? A nossa matriz se encontra em Cearamirim Que é o IERN E de Cearamirim Fica onde? Em Cearamirim? Fica no centro No centro de Cearamirim Onde essa escola pertence ao nosso amigo Professor Renê Que hoje é secretário de turismo e desenvolvimento da cidade E aí hoje tive essa oportunidade De levar esse polo pra cidade de Touros Onde a nossa escola é um sucesso Se você está afim de se profissionalizar Então não pensa duas vezes É uma área muito boa Hoje já tem um campo bem aberto Isso, Fátima Eu sou técnico em radiologia Trabalho em vários hospitais Como o próprio Alfredo Gugel Então sou um pouquinho de referência Pra falar da bela profissão que exerço E a procura é muito grande Hoje as escolas estão investindo bastante No curso técnico em radiologia Devido a uma carga horária menor Uma aposentadoria também menor Onde a carga horária Já dá pra você ter outras atividades fins E falou em Alfredo Gugel Você hoje trouxe o nosso amigo aqui Mas ele correu, né? É, o nosso amigo é Donias, né? Pois é O meu companheiro, meu parceiro também É Donias, meu amigo Muito obrigada É Donias, é um profissional É Donias, é uma pessoa Que dispensa comentário Pra você, sua esposa Seus filhos Um cheiro bem grande Éder Paiva Tem alguém ficando mais experiente hoje, né? Hoje tem, Fátima Essa pessoa é minha esposa Maria Eduarda Maria Eduarda, vem pra cá Maria Eduarda Sua esposa linda Assim, poderosa E mais experiente E aí, amiga Como está vendo Essa sua experiência hoje? Juntando assim os amigos Pra comemorar A família principalmente, né? Graças a Deus Ontem a gente teve um dia muito especial, né? Só a família, na verdade Essa pandemia, né? Tudo muito perigoso por aí Então a gente juntou só a família Num lugar bem especial Bem tranquilo Mas eu digo a ele Que o melhor presente É a saúde, né? Ele estando com saúde Minha família E vocês estando juntinhos Assim, quem te nota Que é um casal bem Juntinho Assim, bem unidos Bem parceiros O amor na vida e no trabalho, né amor? Parece que Maria Eduarda É meio perigosa Maria Eduarda Eu sou que agradeço o carinho Seja sempre bem-vinda No nosso programa Obrigada Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida E aí, Gabriel Vamos cantar o que agora, menino? Agora vamos fazer uma canção aqui A pedido do amigo Éder Paiva e Maria Eduarda Que aniversaria hoje, né? Já aniversaria, na verdade Mais uma vez, parabéns Muitos anos de vida O que é que temos aqui, Alain Oliveira? Uma canção Boate Azul Mas um grande sucesso Que atravessou gerações também Pois é Você vai buscar no fundo do baú Você se atualiza Você é muito bom, bichinho Solte o som Gabriel Alô, Oliveira Beijinho no sax Meu amigo Éder Paiva Um forte abraço Maria Eduarda Nome da canção é Boate Azul Minha amiga Fátima Todo local tem a sua Boate Azul Bora, pantera Todo local tem a sua Boate Azul Amigo Éder Um abraço mais uma vez Maria Eduarda Sucesso! Doente de amor Procurei remédio Na vida noturna Com uma flor da noite Em uma boate aqui Na zona sul A dor do amor Isso é verdade É com outro amor Que a gente cura Eu vim curar a dor Desse mal de amor Na Boate Azul E quando a noite Vem agonizando No clarão da aurora E os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite A que tava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Eu tive que sair Mas sair de que jeito Se eu não sei o rumo E para onde for Onde eu vagamente Eu me lembro que estou Em uma boate aqui Na zona sul Eu bebi demais Eu não consigo nem Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate Azul Belíssima canção Boate Azul Noite de amor Procurei remédio Na vida noturna Como uma flor da noite Em uma boate aqui Na zona sul Meu amigo, sabe teclas? A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Eu vim curar a dor Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai agonizando No clarão da aurora E os integrantes E os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Aquela que estava comigo Também já foi embora Fecharam-se Fecharam-se as portas Sozinho de novo Eu tive que sair Mas sair Mas sair de que jeito Se eu não sei o rumo E para onde vou Muito vagamente Eu me lembro que estou Em uma boate aqui Na zona sul Mas eu bebi Mas eu bebi Demais Eu não consigo nem Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate Azul A flor da noite Da boate Azul Eu pensei que nunca Ia te perder Mas tudo que vejo Faz lembrar você Espero todo dia Pra te ver aqui De um jeito diferente Sorriso envolvente Se agarrando em mim O tempo vai passando E tudo é tão igual Do meu corpo É feito um temporal É rio que deságua Pão de cada dia Eu era tão feliz Mas jorou Eu não sabia Que nada é mais difícil Que viver sem ti Sofrendo pela espera De te ver voltar O frio do meu corpo Pergunta a ponte E eu não sei onde está Se eu não tivesse ido Eu era tão feliz A vida vai passando E tudo é tão igual A gota do meu prato A gota do meu prato É feito um temporal É um rio que deságua É um rio que deságua É um rio que deságua Sofrendo pela espera De te ver voltar Brilho do meu prato Brilho do meu corpo Pergunta a ponte Eu não sei onde está Se eu não tivesse ido Eu era tão feliz Que nada é mais difícil Que nada é mais difícil Que viver sem ti Sofrendo pela espera De te ver voltar Quando o meu corpo Pergunta a ponte Eu não sei onde está Se eu não tivesse ido Eu era tão feliz Sucesso da dupla Bruno e Marrone Na voz de Gabriel Também em Bolero Mudou também Pois é, Gabriel Agora Bruno e Marrone Também em outro ritmo A gente trouxe para o Bolero Eu estou vendo que você Veio aqui para bagunçar o programa Mas mostrar o que há de melhor Pense em uma coisa Bem organizada Mas que dá certo E agora O nosso cheiro O nosso carinho Vai para o senhor Salles Da Associação de Moradores De Areia Preta O cheiro para vocês E também a sua esposa Que está ligada No nosso programa A senhora Nara E as filhas Isabela e Isadora O cheiro para vocês Maravilhosas Ah, eu encontrei essa semana Com o seu Cícero Seu Cícero Diz que não perde o programa Não é para perder mesmo Não, seu Cícero Seu Cícero É mecânico Da Amaro Auto Peças Que fica aí Na Avenida 6 Um cheiro para todos vocês Aí da Avenida 6 Que assistem sempre O nosso programa Eu quero te agradecer mesmo Esse carinho Vamos deixar as redes sociais E falar um pouquinho Nesse bloco aqui Da sua vida Assim Você Morou sempre lá na cidade De Santa Cruz Quando você foi Fazer o seu primeiro show E aí As pernas tremiam muito Ou não? É Na verdade O primeiro show Sempre é no banheiro A gente sempre É no banheiro Sozinho Já não tem público A gente se escuta Não, mas quando tem a público Mas é Realmente existe Essa ansiedade Se a gente vai Conseguir agradar ou não Nesse início Muito tempo atrás Mas a gente sempre Com humildade Simplicidade Pé no chão Tentando mostrar Que a gente quer aprender Constantemente E as coisas foram Acontecer Onde está acontecendo Na verdade Ainda falta muito Mas Eu acho que o caminho É bem por aí Gabriel, me diga uma coisa O que veio primeiro Instrumento Ou música A voz Instrumento Esse é o primeiro show Você tinha quantos anos? 16 Você ainda lembra A música que você cantou? Lembro Na época eu comecei Por incrível que pareça Com um cavaquinho Cantando samba Pagode Uma das canções Eu cantava Dá um lá menor Bem rapidinho Uma das canções Eu cantava na época Um dia assim Ex-amor Gostaria que tu Soubesse O quanto que eu Soube Uhul Está esnobando Ele canta Todos os ritmos Imaginário É uma mistura Botou na panela Mexeu E canta E é sucesso O menino é atrevido Me diga uma coisa As redes sociais Né amigo A minha é fácil Todas são Gabriel Pode igual 86 Todas Facebook Instagram Enfim Gabriel Pode igual 86 Gabriel Um sonho Que você não realizou Ainda Mas pretende Chegar lá Eu acredito Que a palavra sonho Ela é muito abrangente Na verdade Eu acho que todos nós Queremos o sucesso Da vida A gente poder Ajudar as pessoas Mais próximas da gente A gente poder realmente Ser um instrumento Para que um sonho Que eu tenho É um instrumento Em ações sociais E realmente Colaborar Com aquilo que Deus Me deu a vida Me trouxe até aqui Então para que eu possa Realmente dar esse segmento O sonho que eu tenho É esse É poder representar O meu povo Minha comunidade Minha classe Enfim Basicamente é isso Não tem um monte De mais o que sonhar E a vida e a saúde Só pertencem a Deus Cabe a ele Dar este limite Ou não Com certeza Bichinho Vamos cantar Vamos embora Programa da Fátio Belo Para você Meu confrinho de amor Você é meu céu Você é meu céu É minha vida Meu peso Minha medida Meu cofrinho De amor Enquanto eu Tô te esperando A minha alma A minha alma Está queimando Neste fogo Abrasador Eu às vezes Tenho até ciúme Do teu cheiro Teu perfume Teu jeitinho De beijar Eu estou quase Meus abraços Meus beijos Senti teu calor Eu quero ficar A noite inteira Morrendo de amor Alô Oliveira Alô Oliveira Alô BG Você é meu céu É minha vida É minha vida Meu peso Minha medida Meu cofrinho De amor Enquanto eu Tô te esperando A minha alma Está queimando Neste forro Abrasador Eu às vezes Tenho até ciúme Do teu cheiro Teu perfume Teu jeitinho De me olhar Eu estou quase Morrendo De vontade De abraçar O teu corpinho E matar Minha vontade Volta, volta Volta, meu bem Meu amor Minha vida Estou te esperando E volta De pressa Que o meu coração Está quase parando Eu quero te dar Meus abraços Meus beijos Senti teu calor Eu quero ficar Minha vida inteira Morrendo de amor Alão Oliveira Mais um grande sucesso Da nossa música brasileira Que-lê-lê-lê-lê-lê Fala, Damião, só Fala, Oliveira Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem oração Eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ela acorda na cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco, daqui a pouco Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem oração Eu te dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Ela acorda na cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Mas ela acorda na cidade inteira Mas ela acorda na cidade inteira pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas amigas pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Gabriel, você tá aqui pra cantar, meu filho? Parei porque vi violência Parei porque vi confusão Não invente não Isso é um moído que ele inventou agora, minha gente A quem você agradece hoje? Primeiramente a Deus, né? Agradecimento a Deus é pela humanidade, na verdade Estarmos aqui no dia de hoje Principalmente na pandemia como essa Que já devastou várias famílias Neste ponto da minha cidade Bem recentemente agora perdemos grandes pessoas E você trabalha na área de saúde também, né? Saúde e segurança Segurança É Tudo meu é duplo Eu sempre que eu me envio duplo Se o homem não sabia que tinha feito um pacote tão completo É verdade E agradecer, né? Minha amiga Fata Primeiramente a Deus por estar aqui Agradecer a você Pelo programa Meu amigo Alain, Bruno Que me trouxeram até aqui Pra fazer esse programa com vocês Agradecer ao meu pai Que sempre me acompanha A Damião Que sempre dorme no carro com a gente A alegria dele é ver ele dormindo Ele se escora já dorme Ah, Damião! Eu falei com o Damião de Santa Cruz Até Bom Jesus ele dormindo Só que quando o carro freio ele fazia assim, né? Só que era dormindo Por isso que ele tava concordando O que ele tava falando Espero que você retorne o mais rápido possível Alain, vamos deixar, meu filho As redes sociais Seguirem você e correr atrás Vamos lá, minha filha No Instagram é Alain Oliveira Cantor E também no YouTube Se quiser me seguir no canal do YouTube É Alain Oliveira Pra tocar no coração Lá tem a canção Que o meu amigo do set Fez pro meu pai O velho safoneiro partiu Pegou o vô da Zabranca Sem vasliz e sem capanga Levou tudo no seu matulão Tem essa música lá pra você ouvir no YouTube Alain Oliveira Pra tocar no coração Ok, Alain Eu quero te agradecer mais uma vez Seja sempre bem-vindo Bruno, eu quero te agradecer Bruno, muito obrigada Gabriel, então vamos aproveitar mais uma vez Deixar o contato pra fazer show Tem um show aí Você vai reunir a família Um grupo 20 pessoas Pode, né Gabriel, pode A gente faz aniversário Faz também enterro A gente tem uma equipe Que carrega caixão se precisar Sim, a gente faz o trabalho que for preciso O contato pra show Pode entrar com a nossa amiga Alain também Alain Mas o meu contato é 84987132534 94887132534 Liga Pede que a gente toca E você, gostou do programa? Eu amei Então se liga aqui Gabriel Potiguar Puxa, Alain Oliveira Com os teclados Beijinho do sábio Obrigado a vocês Todo o coração Deus abençoe a minha amiga Fátima Mello Jovem da equipe Deus abençoe a minha amiga Fátima Mello Deus abençoe a minha amiga Fátima Mello Deus abençoe a minha amiga Fátima Mello Puxa, Alain Oliveira Parei, pensei, quase parei Será que agora vai chegar a ver? Será que eu vou ficar com boa? E te vendo ficar com outra pessoa? Não vou não Já dispensei a gada que eu tava Eu vim aqui foi pra beber e passar mais Tô sofrendo na na Cê tá batendo muito mais que grave Enquanto o som do paredão toca Cê gaste o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gaste o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Parei, pensei, quase travei Será que agora vai chegar a ver? Será que eu vou ficar com boa? Ficando aqui com outra pessoa Não vou não Já dispensei a gada que eu tava Eu vim aqui foi pra beber e passar mais Tô sofrendo na na Cê tá batendo muito mais que grave Enquanto o som do paredão toca Cê gaste o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja E quando o som do paredão toca Cê gaste o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja